A Polícia Civil cumpriu na manhã do último sábado a prisão temporária de 5 dias para o motorista de 25 anos acusado de estar na direção de um carro que atingiu o estudante Vinícius Carlos Vieira, de 19 anos. E claro, fugiu também sem prestar socorro. O caso aconteceu na avenida Pedro Linhares Gomes, um local conhecido como Morro da Uzipia, em Patinga. A Gisele Ferreira está acompanhando esse caso de perto e vai contar detalhes. O caso vai se desdobrando, né Gisele? É isto mesmo, Nico. A Polícia Civil entrou com esse pedido de prisão porque, segundo a delegada de trânsito, que é a doutora Lívia Taíde, o jovem de 25 anos, ele não estava querendo se apresentar por livre e espontânea vontade à delegacia e prestar o esclarecimento sobre este acidente. Então, ela entrou com o pedido de prisão reforçado pelo Ministério Público e este jovem de 25 anos encontra-se detido temporariamente por 5 dias para prestar esclarecimento sobre o que aconteceu no dia 24 de dezembro deste acidente de trânsito aqui, no Morro da Uzipia, que acabou vitimando o Vinícius Carlos Vieira, de 19 anos. Este atropelamento, como eu já informei aqui, aconteceu no dia 24 de dezembro, vésperas de feriado, em uma situação em que o jovem estava indo para o Coronel Fabriciano fazer uma prova. O jovem tem 19 anos de idade e, neste trecho, no Morro da Uzipia, ele acabou sendo atropelado por um condutor que não prestou socorro e fugiu do local. A polícia conseguiu identificar quem estava conduzindo o veículo. Inclusive, além do pedido de prisão, a polícia também decretou a apreensão dos celulares deste condutor, deste carro que, inclusive, foi encontrado com algumas avarias, e também apreendeu o passaporte do condutor deste veículo para evitar que ele saia do país. Agora, ele será ouvido pela Delegacia de Trânsito para prestar esclarecimento sobre este atropelamento que vitimou fatalmente este rapaz de 19 anos. Nico? É, não bastasse essa dor, né, Gisele, dos familiares em conviver com este atropelamento. Ainda vem a informação de que a pessoa não para para prestar o socorro, né, que é a parte mais desumana, desumana da situação toda, misericórdia. Obrigado, Gisele Ferreira.